Música Radar de volta e agora tu confere na reportagem um pouco da poesia de cordel algo punk, haikai e nostálgico do Marcelo Azambuja Com o coração de luto, sem rumo e sem guides, paro numa roda de punks, peço violão e toco no piscínio Rodrigues Para a primeira publicação em três anos de escrita, Marcelo Azambuja optou pelo formato de cordel O estudante de história é inspirado nos poemas marginais setentistas, pelo Mangue Beat e por referências a espaços tradicionais da antiga boemia do Bonfim Como é que é a tua inspiração, como é que é o teu processo criativo para essa publicação do cordel? Bom, tudo começou com a questão da geração de 70, do mimiógrafo, geração mimiógrafo E eu comecei a escrever, começou a surgir essas frases com poemas, em relação a nossa cidade e tal E essa inspiração também um pouco que associa a linguagem do punk, o punk também começou desse jeito, como é que tu mescla essas duas culturas? É, eu fiz o seguinte, como o cordel tem essa coisa de faça você mesmo, né, então eu peguei essa ideia, a estética do cordel E como eu falo muito dos poemas aqui do Oswaldo Aranha, né, da nossa cultura aqui dos anos 80 e 90 Então eu associei a questão punk com os poemas E a fonte que eu uso com a máquina de escrever é justamente essa homenagem que eu faço à geração mimiógrafo, né, dos anos 70 Que também, dessa forma como o cordel, distribuíam, né, na época da ditadura não tinham quem, editoras, né Então também é isso, claro que eu não usei um miógrafo, né, mas eu quis também fazer essa referência ao movimento E a distribuição é assim, é a mesma que eles faziam na época Então juntei esses mundos do cordel, do punk, do zine, aquela coisa do fanzine de fazer E coloquei a ideia ali, a brincadeira da cidade e tal E como é que tu distribui? Como é que tem sido esse processo depois da criação? É, depois da criação, né, eu costumo distribuir assim em saraus, né, na rua mesmo, amigos E assim, sem também a questão de locais, né, interações também porque aquela pessoa que não tem contato com a arte, com a cultura Também ter acesso, né, porque quando ela se vê naqueles poemas, a cidade dela, é interessante Qual é a tua intenção com a tua criação? É, a minha intenção é justamente isso, é colocar tudo que a gente viveu ali Eu não vivi os anos 80 da Oswaldo, né, que pena Mas assim, depois um pouco, até que frequentei aqui o Bar do João E ainda tem resistências como aqui, a lancheria, né Então, é isso aí, é colocar a poesia na rua e fazer esse trabalho aí Como é que tu enxerga o Cordel, assim, num papel de ativar a literatura mais de resistência? É, acho super importante, né, nos dias de hoje, como a gente tá sempre no celular, aquela coisa E quando a pessoa recebe, até vezes por carta, na sua casa, um Cordel, né, um livro ali, tem esse efeito Então, é muito interessante trabalhar essa parte Bom, tu mencionou, o universo virtual é um fato Agora, tu acha que ele pode auxiliar o Cordel também? Ah, claro que sim, né, a gente não pode também se fechar Tem que usar todas as mídias possíveis, né Mas sempre lembrando e voltando na questão da leitura, que é super importante, né Pra gente não perder essa... e valorizar também a cultura, né, do Nordeste e tal, e a nossa aqui também Eu peguei mais ou menos a estética dele, por ser fácil de fazer E coloquei também, e cantei como eles fazem lá um pouco a nossa história, né Nossas ruas, e ficou bem legal, bem interessante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau